Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos, temos os programas Convidado e Artes. Começamos com o convidado de Catarina Falcão. Trata-se do professor universitário guiniense Fodemani. No fim de semana, a Junta Militar da Guiné-Conacri, que levou a cabo o golpe de Estado de setembro de 2021, anunciou que o período de transição para a democracia se deverá fazer em 39 meses, indo contra as recomendações da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDAO, que pedia um período de transição mais rápido. Fodemani, investigador sénior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau, que foi diretor da Faculdade de Direito de Bissau e professor universitário, considera que esta organização não é legítima devido à sua atuação nos últimos anos e que não há desobediência por parte da Junta Militar, já que esta organização não se faz respeitar. No entanto, o académico mostra-se preocupado pela subida ao poder dos militares na Guiné-Conacri, assim como a chegada de uma força sem mandato à Guiné-Bissau, enviada pela CDAO. Não há sua desobediência, porque fala-se da obediência ou da desobediência quando há um dever de obediência. E esse dever de obediência implica que a pessoa tenha alguma legitimidade para poder exercer este poder sobre o outro e para que a pessoa que está com este dever de obediência esteja em condições de poder obedecer. O que estamos a ver é que a Junta Militar viu uma determinada falta de legitimidade moral da CDAO para poder intervir devido à sua incoerência, aos desvios dos seus próprios princípios que tem feito. Então, achou que nós vamos assumir inteiramente o nosso destino, elaborar o nosso plano de transição e reorganizar o nosso Estado. Não obedecer a CDAO, porque a CDAO não mostrou ser uma organização, pelo menos nesses últimos tempos. Uma organização com princípio, com caráter, com dignidade. Primeiro, porque havia um princípio da governação, pedia alteração de constituição nos últimos mandatos e a adoção do princípio do terceiro mandato. E foi a própria CDAO a vir a reconhecer presidentes que têm feito este tipo de violações daquele protocolo, daquele princípio, e esses presidentes assumiram a direção da organização. Adotou o princípio de dizer tolerância zero ao golpe de Estado. O que é que aconteceu? A CDAO começou a considerar golpes bons, golpes maus. Por exemplo, em 2012, aqui na Guiné-Bissau, houve um golpe de Estado, em pleno período eleitoral, e a CDAO veio e impôs um governo, impôs uma força militar para adotar. Isso também aconteceu em relação aos outros países. Vimos o que aconteceu em Gámbia, o que aconteceu no Nigéria. Portanto, a incoerência da CDAO tirou-lhe alguma legitimidade. Na sua opinião, como é que a CDAO se tem posicionado face ao que se passou na Guiné-Conacri, mas também noutros países, incluindo na Guiné-Bissau? O depósito do presidente Alfa Conde tinha alterado a constituição no segundo mandato e foi ao terceiro mandato. A organização reconheceu isso. O que é que isso demonstra? Que, afinal, não existem princípios democráticos válidos para todos os países. Aquela junta assumiu o poder e a CDAO pareceu no início que ia ser firme em termos de posições. Depois, alguns presidentes ou algumas pessoas que estão a exercer o poder político foram lá, alguns porque não davam bem com o Alfa Conde, então reconheceram indiretamente o novo regime. Então, é que a CDAO teve a oportunidade ou a legitimidade para poder falar de desrespeitado, de desobediência e tudo, se a própria estrutura da organização não está a obedecer. Isso aconteceu no Mali, não se fez, a CDAO foi impotente. Aconteceu no Burkina e ainda cometeu o pior erro, quando houve 1 de fevereiro na Guiné-Bissau, que houve o poder político instalado, que classificou aquilo do golpe de Estado e pediu logo força estrangeira. E veio essa força estrangeira, sem mandato, uma organização que sabemos chegou a ser um dos principais blocos de integração no continente africano, que foi exemplo, a proceder daquela forma. Quem é que vai acreditar? Então, estes são exemplos para mostrar que a CDAO já não tem legitimidade para ser uma organização que deve ser obedecida e nem se sabe se hoje pode tomar uma decisão, amanhã voltar, tomar outra, num sentido totalmente contraditório. Não apoio 100% o que está a passar na Guiné-Bissau, porque eu acho que não é nada democrático, não é transparente, mas quem pode falar são outras pessoas, não há CDAO. O que é que acha deste período de transição, 39 meses, proposto pela Junta Militar? Primeiro, não se sabe a partir de quando é que esses 39 meses vão começar a contar. Se é a partir de 5 de setembro, quando eles tomarem a posse, ou se vão fixar uma data formal para que comece a contar essa transição. Depois também, não existe um roteiro previamente estabelecido que justifique que vão culminar com uma verdadeira transição para um regime verdadeiramente democrático. Por isso, é um período fixado aleatoriamente, para que os militares estejam mais tranquilos no poder, que tenham alguma legitimidade, entre aspas, para poderem ser donos absolutos daquilo. E depois, quando terminaram os 39 meses, vão organizar eleições de forma em que não vão perder influência no poder instalado e até justificar próximas intervenções como aconteceu no Mali. Deve-se a mesma Junta Militar dar golpe duas vezes em menos de um ano, justificar que os civis não estão a conduzir o processo como deve ser, porque quando temos civis no poder, existe oposição, existem manifestações e eles não veem aquilo como o exercício normal do poder. O que se mostra nesses 39 meses é que esses militares querem mesmo o poder. A situação na Guiné-Conacri preocupa? Muito, muito mesmo. Inquieta quando, primeiro, as pessoas que acedem ao poder sem vontade popular, não foram referendadas, não foram excluídas pelo povo. Depois, são instituições que não estão vocacionadas para o exercício do poder. E, segundo, estão a exercer isso de uma forma ditatorial. A impor quem quer que cumpra, se não cumprir, tem algo em cima dele. Portanto, é uma situação que está a abrir. Sabemos como é que as coisas passam na África Ocidental. É um mau precedente. Também, se nada acontecer em termos de resposta da comunidade internacional para tentar pressionar que se altera a situação, vai tornar-se numa moda, vai repetir-se. Já referiu a questão da intervenção na Guiné-Bissau, cerca de 600 soldados enviados pela CDAO. O que é que se sabe sobre esta força e qual é que pensa que é o objetivo deste envio? Mesmo os detentores do poder não sabem dar essa resposta. Primeiro, porque, na segunda-feira passada, um dos membros do governo, dito portavoz do governo, disse que o mandato e as limitações destas forças vão ser definidas numa reunião a ser realizada neste mês de maio, em Ghana, em Acre. Aí é que os chefes de Estado-Maior dos países-membros vão definir o mandato. Já há força a atuar no país, já foram selecionários. Ninguém sabe quem é que financia, qual é o mandato desta força, qual é a duração. Depois é que se vai definir o mandato. Então, isso é algo racional. Isso acontece nos casos da Guiné-Bissau. Esta primeira falta de respeito para o povo da Guiné-Bissau já tomou, o país ocupou, inclusive ocupou de forma diferente, porque as forças de CDA, tanto em 98, a chamada Ecomog e Ecomib, era uma força diferente das forças nacionais, instalava em lugares diferentes, era uma espécie de força de interposição e protegia todas as pessoas, principalmente as instituições, tanto os principais dirigentes políticos, as populações quando quisessem manifestar, fazer alguma coisa, mas esta, vejo precisamente, instalar nos quartéis das nossas forças armadas, com seus armamentos, vão ser protetores, dos detentores de poder e as instituições como a Assembleia ou os outros dirigentes da oposição, os órgãos de comunicação social, os dirigentes das órgãos de sociedade civil, portanto, não serão protegidos. Isso significa que está a garantir a continuação daqueles raptos, dos pancamentos, de ameaças e tudo. Da forma humilhante como as forças de CDA têm saído, para voltar desta forma, quem é que vai respeitar? Simplesmente, com medo, porque não temos arma, não temos outras forças, não vamos reagir contra. Ouvimos Fodemane, investigador sénior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas da Guiné-Bissau, que foi diretor da Faculdade de Direito de Bissau e professor universitário, que denuncia a chegada à Guiné-Bissau de uma força sem mandato, enviada pela CDAO.